Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha que eu trouxe hoje, nessa semana, para a gente fazer bem rapidinho, uma ideia bem rapidinha, simples, mas bem fofa, bem enriquecida, olha, para vocês estarem fazendo como marcador de páginas, uma lembrancinha, né? Dá para colocar o nome da criança aqui, escrever. Aqui eu fiz um desenho só para decorar, mas aí fica ao seu gosto aí para estar decorando, tá? Então, é isso, bem simples, bem rapidinha, tá? E bem baratinha, com poucos gastos, muito, muito poucos gastos com retalho, palito de sorvete, olha aqui os pedacinhos de tecido, pouquinha renda, pouquinha fita, enfim, né? Bem, bem, encontre bem rapidinho. Então, vamos lá começar pela cabeça. A cabeça é uma... Você vai fazer duas bolachinhas assim, ó, de fuchico, tá? Uma que é para o rostinho, uma que é para fazer o acabamento atrás. Então, já fiz uma aqui, então, vamos fazer uma outra, uma outra aqui fazendo fuchico, ó, e vou alinhavando ela. Aqui, no caso, eu vou fazer o ponto de... Eita, esqueci o nome desse ponto aqui, chuleado, é, chuleadinho, mas pode ser o alinhavo, tá? Só esse pontinho aqui, ó, só dar a voltinha e já tá feito o pontinho. Vou alinhavar como você quiser, ó. Aí, você vai formando uma bolachinha aqui, vai ajeitando ela, tá? Vai ajeitando aí e fechando. E olha na outra, assim, uma na outra, para ver se vai ficar mesmo o tamanho. Eu deixei assim, ó, mediu o dedo aqui. Quando fechar aqui o dedo, alcançar o dedo, eu fecho aqui. Dou um arremate. Aí, a gente ajeita melhor. Pronto. Aí, você distribui assim. Se quiser passar, pode passar. Dá uma coladinha aqui dentro, para ficar firme, ó. E é isso, bem simples. Muito simples e rápido, né? A gente faz essa bonequinha de marcador. Bonequinha de lembrancinha, ó. Vou ficar duas bolachinhas assim, tá? Para o vestidinho, a gente vai pegar um retalho de, deixa eu ver aqui, 14 por 5. 14 por 5, alinhava também, ó, chuleado. Alinhava, eu chuleia ele. Já adiantei aqui, ó. Beleza? Vou dar uma voltinha aqui. Vou calcular mais ou menos aqui onde eu quero. Posso até dar um ponto mesmo, ou só colar depois. Mas tem que dar um arrematezinho aqui, só para parar a linha, né? E é isso. Olha isso, gente. Aí, aqui eu vou colar, tá, gente? Você cola aqui, não tem problema. E a golinha, a mesma coisa. Fazer o alinhavo aqui e fazer como que eu fiz aqui no vestido. Vou fazer aqui essa golinha e já volto com vocês. É a mesma coisa que eu fiz no vestido, tá? Mesma coisa, não muda nada. Agora, a golinha é 14 centímetros, tá? Eu peguei essa rendinha aqui, mais estreitinha, porque ela é tão delicadinha, né, gente? E cortei aqui um bom pedaço. Cortei aqui um pedaço assim, ó, essa rebarba aqui, ó. Vai ficar um pouquinho menor. E medir 14 centímetros. Então, depois eu vou passar de novo. Vou falar aqui as medidas, tá, gente? Não vai ter molde hoje. Só vai ter medida. Então, eu vou alinhavar aqui e já volto. A golinha dela. Então, é isso. Já fiz aqui. A golinha dela. O vestidinho, o cabecinho. Então, a gente vai montando tudo. Já vai fazendo os lacinhos também, ó. Tá tudo já prontinho, só pra gente montar. Aí, a gente vai fazer o cabelinho daqui a pouco. Nós vamos montando aqui no palitinho, tá? Então, eu vou deixar as medidas aí. Acho que eu vou deixar já agora, senão eu acabo esquecendo. Pro vestido. E você que ainda não deixou seu like, não esquece de deixar seu like aí. Se inscreva, tá bom? Ativa o sininho pra estar recebendo meus vídeos toda semana. E deixa seu like, que é muito importante, por ajuda do meu canal, que ainda não foi monetizado. Mas um dia, se Deus quiser, consigo a ajuda de vocês. E o que mais? É isso. E se inscrevam, né, quem chegou agora no meu canal, se inscreva e compartilha o vídeo, por gentileza, tá? Obrigada, gente. Ó, o vestido, 14 por 5, a gola, 14 centímetros. Esse círculo, esse círculo da cabeça aqui, ai, eu marquei aqui atrás, esqueci. É 5 por 5 de diâmetro, o círculo, os dois círculos da cabeça, né? Eu sou chico, o que mais? E eu acho que é só de medida, tá? Aí o cabelinho não tem medida na mão aí. Então, vamos lá. Vou colar aqui o vestidinho. Tudo rapidinho, gente. Olha que dica. Belezinha, né, ó? Pra essa bonequinha, marcador de página. Ou lembrancinha, gente. Nossa, é uma lembrancinha bem topinho, eu acho. Pra você tá fazendo aí, não precisa tá gastando, né? Deixa eu dar um arremate aqui, ó. Ficou mais comprida a parte de baixo. Se você quiser, você corta com essa tesoura, se tiver. Ou não, ou você só desfia. Aqui eu só desfiei essa aqui. Aí deixa assim, o vestidinho, vamos já colar aqui. Vamos colar primeiro a cabeça. Você cola aqui bem na ponta. Tá? Só pra segurar. Deixa eu... É, no final vai acabar sumindo todas essas dobrinhas aqui, tá, gente? Não se preocupe. Aí a gente vai aqui atrás pra dar o acabamento. Só pra não ficar essa coisa feia aqui atrás, né, gente? Capricho é tudo, ó. Tá? Fica essa coisa estranha? Fica essa coisa estranha mesmo. Daqui a pouco vai ficar uma lindeza. Vou colar, ó, já o vestido. Se quiser, pode tá colando mais pra baixo aqui, ó. Um pouquinho e aqui no meio, só pra assentar ele. Vou deixar soltinho mesmo. A golinha... Então, a golinha você fez assim, né, um fuxiquinho, ó. Eu colo aqui no meio. Dou uma coladinha pra ela ficar no jeitinho. Vai ficar sentadinha assim. E vem cola aqui. Tudo rapidinho, gente. Olha que beleza. Que maravilha. Quanto você não vai fazer dessa lembrancinha, né, dessa bonequinha marcadora? Quanto você não vai fazer num dia só, uma tarde só? Faz um monte de produção, pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos parar o cabelo. Isso. O cabelo eu fiz assim. Esse aqui eu vou fazer dessa cor. O cabelo, você abre assim os seus dedos, ó. Quatro dedos. E dá dez voltas, tá, gente? Ó. Segura aqui e dá dez voltas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Corta. A marca aqui no meio. Tudo muito rápido, gente. A marca aqui no meio. Acho que o cabelinho é o mais trabalhinhozinho. De tudo, não sei. Você vai ver aí, não sei. Aí a gente vai colocar aqui na cabeça dela. Vamos colar já, ó. Já vamos colar. Depois a gente vai amarrar a chiquinha. A marinha chiquinha dela. Colar aqui no meio. Certo? Agora a gente vai amarrar a marinha chiquinha. Corta dois pedacinhos de lã. E ajeita aqui, ó. Vem ajeitando. Coloca aqui por baixo assim, ó. O que você quer amarrar, né? Coloca essa aqui por baixo e ajeita. Eu quero ela bem mais aqui embaixo. Então, você amarra dois nozinhos. É tão delicadinho, gente, que a gente até... Fica meio singito, que é tão delicadinho, que é tão pequenininha, tão delicadinha. Que você quer pegar ela com... Ó, a minha ficou muito pra baixo. Vou puxar aqui um pouquinho pra cima. Você acha aqui um nozinho, puxa aqui pra cima. Achei que ficou muito pra baixo. Puxa aqui. Aí, agora sim. Aí você vai olhando assim, onde você quer que fique o... Ah, esse é mais pra cima, esse é mais pra baixo. Eu gosto aqui, bem, né? Debaixo da... Como se fosse a orelhinha dela, tá? Então, eu vou colar aqui já. E ficou. Agora, vamos pra outro lado. Agora, antes de amarrar, eu vou calcular melhor, né? Antes de amarrar tudo, né? Vou puxar aqui. É, aqui tá bom. Gostei dessa altura aqui. Dois. Pronto. Agora, vamos colar. Tem um fiozinho aqui, ó. Fica esse fiozinho, mas você esconde aqui atrás. Aqui embaixo. Ó, gente. Que limousa. Tá ficando uma gracinha. Muito legal isso, pra dar de lembrança, hein? Muito bacana mesmo. Então, colei aqui. E daí eu vou... Cortar aqui pra excesso do rabinho. Você vê o tamanho que você quer. Tô pegando aqui. Pronto. Olha que gracinha. Depois você acrescenta mais cola, né? Se precisar, a gente já vai maquiar ela. Gente, olha. Nessa hora eu já fico feliz, porque já tá saindo a peça. Tá vendo aquela coisa estranha do começo? O que virou? Ah, essa aqui tem que ser com cotonete, gente. Porque é muito delicadinha. Vai devagar, tira o excesso, né? Com calma. Tá ótimo. Agora aqui já vou fazer o rostinho, hein, gente? Duas bolinhas. Duas bolinhas. Aí vai aumentando. Aumenta um, aumenta outro e deixa igual. Tamanho, né? Essa daqui eu vou fazer um pouquinho menor. E aí você faz do jeito que você quer, né? Sua bonequinha com o olhinho menor, olhinho maior. Boquinha grande, boquinha pequena. E ela é muito delicada. Aí depois, por último, eu dou um pinhinho de branco. Tinta branca pra dar o brilho, mas agora pode borrar, certo? E o que mais? Agora é só finalizar com os lacinhos, ó. Aqui eu fiz no pescoço, eu fiz com esse material aqui, que agora esqueci o nome. Esse aqui. Esqueci o nome mesmo. Fugiu agora. Pode ser com o material que você tiver aí, tá? Claro. Pode colocar florzinha. Eu coloquei com esse aqui primeiro, aquele pescoço. Queria colocar florzinha aqui, mas eu não tinha agora aqui da cor que ia combinar. Então, eu fiz lacinhos mesmo, pequenininhos. Ó. Feito aí o rabinho dela. Ai, meu Deus do céu. Que paixãozinha, ó. Deixa bem pequenininho, deixa bem delicadinho, né? É tudo bem delicadinho. Então, por isso é legal você tá já adiantando tudo. Olha que delícia. Isso aí só vem colando, ó. Aí só alegria. Opa. Queima aqui as pontinhas da fita pra não desfiar, tá? Queima as pontinhas. Vou mostrar como é que fica aqui atrás. Aí aqui pode escrever alguma coisa ou desenhar alguma coisa. Ou até pintar, tá bom, gente? Use sua criatividade aí. Então, agora eu só vou finalizar com um brilhinho. Tem um brilhinho nos olhos, né, gente? Não esquece de deixar o like aí, gente. Por favor. Nossa, isso aqui tem que ser até com a ponta de um alfinete. De tão pequitica que é, gente. Nossa. Muito pequenininha. Vou fazer uma bolinha aqui. Uma bolinha aqui. Ficou até grande o brilho, mas deixa assim mesmo. Depois secando, eu ajeito. E ficou assim, gente. Olha que graça. Espero que vocês façam bastante, ganhem bastante dinheiro. Mas também fiquem felizes em fazer o artesanato. Porque artesanato também é uma terapia, uma fuga, né? Para muitas pessoas. E é isso. Olha aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E muito obrigada, viu, gente? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.